A Guarda Municipal de Andradas completa neste mês sete anos de atuação na área da segurança pública. Desde sua implantação, desenvolve um trabalho importante no município. Durante as fiscalizações de trânsito, acontece a abordagem de veículos, alguns deles que não estão de acordo com a lei, e acabam colocando em risco tanto o proprietário ou o condutor, como outras pessoas que transitam pelas vias. Nesse trabalho também são identificados foragidos da justiça, e apreendidos materiais ilícitos. Além deste trabalho e da proteção do patrimônio, os agentes atuam em outras ocorrências importantes. Foram diversas ocorrências de maior relevância para a população. Dentre elas, a gente conseguiu apreender tráfico de drogas, apreendeu drogas, a gente recuperou produtos de furto de mais de uma pessoa, a gente fez um trabalho no final do ano bastante intensificado na rodoviária também. Além disso, a gente fez patrulhamento preventivo, a gente fez alguns treinamentos com órgãos externos também, com guardas de fora, com a PRF inclusive. Então a guarda vem evoluindo nesse longo do tempo, quanto mais o tempo passa, mais a guarda evolui para poder beneficiar a população andradense. Hoje a guarda municipal, ela conta com 22 agentes, 22 agentes. Veículos a gente conta hoje com três veículos, quatro rodas, uma base móvel e quatro motos. O comandante da guarda municipal destacou as principais ocorrências do ano de 2023, principalmente aquelas que garantiram a proteção da comunidade contra furtos e tráfico de drogas. A guarda faz trabalho preventivo em todo município, principalmente nos prédios públicos, mas em todo município. Alguns pontos específicos do trabalho da guarda que a gente trouxe aqui hoje foi justamente o combate ao tráfico de drogas, principalmente nas regiões escolares. Não é somente na região escolar, mas principalmente na região escolar, porque é um clamor dos pais que a gente possa garantir a segurança dos filhos deles nas escolas, que ninguém seja coibido a se tornar um usuário, ou até mesmo a ver essa prática que é completamente lícita e a guarda é alheia isso. Além disso, a gente foi capaz também de recuperar, teve um furto numa casa, numa residência, numa madrugada, uma residência específica, a gente trouxe algumas fotos aí, a gente conseguiu na mesma noite recuperar esses produtos e prender o autor, a gente recuperou uma bicicleta também que era produto de furto e conduziu o cidadão por receptação. Então foram diversas ocorrências nesse sentido que a guarda pôde atuar. Para acionar a guarda municipal, o telefone é 153. O endereço da base é Rua Leonardo Alves dos Santos, 255, no Jardim Bela Vista. O comandante reforça a importância de acionar a equipe. Qualquer flagrante delito estiver ocorrendo no município de Andradas, ou na zona rural de Andradas, faz parte do município também, claro, a gente também atua, é extremamente necessária essa denúncia. Quem ligou 153 já, quem fez a denúncia sabe que a guarda municipal sempre desloca para o local e procura tomar as providências. E esse tempo de flagrante, de conseguir pegar em flagrante para poder fazer essa condução é essencial para o serviço bem prestado para a população. E esse tempo de flagrante, de conseguir pegar em flagrante,